Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ofertas do Bruxo e hoje eu trago essa linda mesa de centro feita em MDF e madeira maciça. Ela possui um estilo moderno, com pés no formato palito e pode ser usada para acomodar diversos pertences. É sucesso garantido na sua sala. Se você comprar agora pelo link na descrição vai pagar apenas R$ 99,99. Essa oferta é do site Magazine Luiza, compra segura e entrega garantida. Essa e outras ofertas, link na descrição e nos comentários. E para você que é inscrito no canal, não se esqueça de usar o cupom de desconto 20Fastory292. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, dá um up nos comentários e fui!